E aí, viajantes do Brasil, trailerando os queridos motorhomeiros, campistas em geral, hoje vamos falar sobre esse motorhome conceito, na verdade, já vou explicar o que a Renault fez ou quer fazer em cima dessa plataforma que foi mostrada há pouco tempo, vou deixar vocês a par disso aí. Mas antes, como sempre, já vão pedir aquela tríade. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades, nossos vídeos de viagem, estão colocando bastante vídeo aí ultimamente, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo aí, tá bom? E lembrar também que nós somos apoiados e patrocinados pelo Clube Irmãos da Estrada. Se você não conhece, dá um pulinho eestrada.com.br, um clube caravanista cheio de vantagens, você paga uma anuidade e tem uma porção de vantagens, desconto em camping, desconto em lojas, serviços, assessoria de viagem, assessoria jurídica, uma porção de coisa bem legal. Vou passar um vídeo para vocês rapidinho e já volto aí com o assunto principal. Tchau! Clube Irmãos da Estrada. A gente trabalha e você se diverte. Muito bem, a Renault então apareceu com esse Motorhome conceito. Eu vou mostrar para vocês as imagens, vou comentando, como sempre, que é mais fácil, né? A gente poder... deixa eu botar aqui... Aí, aqui estamos nós. Então, tá aí o conceito que foi apresentado, né? Eles batizaram de carro conceito Hippie Caviar Hotel. Hippie Caviar Hotel. Então, por aí, dá para a gente ter algumas pistas do objetivo de marketing, né? Você vê, pela foto, o Caviar Hotel associado ao Hippie, ou seja, a liberdade, aquela coisa, né? De você poder viajar livremente. E aí, o Caviar Hotel, o que dá aquela conotação de luxo e tal, de hospedagem luxuosa e tal. Então, pelas fotos aí, a gente vê... Na verdade, eles se colocam como um carro conceito, Hippie Caviar Hotel, tá? Como combinar uma escapadinha com a experiência de um hotel cinco estrelas. Então, vamos dar uma olhada aqui, tem outras fotos, vamos passar aqui, ó. Eles mostraram o interior. A grande novidade é que é elétrico. É um carro elétrico. Seria, ou deve ser, ou será, não ficou claro. Eu não achei isso aí no mercado. Carro conceito, eles podem ter construído um protótipo, né? E ter colocado o marketing deles aí. Então, na verdade, tem muito mais foto e muito mais blá, blá, blá e conversa do que na prática, né? Então, eles falam que ela tem um teto, que você pode ficar lá em cima e que você tem as cores da cabine, o quarto nômade de luxo, né? Então, assim, é um conceito, uma... É como eu falei no vídeo anterior, né? Da Casa Cor, se você não assistiu, dá um pulinho aí nos vídeos e assiste. Algumas coisas, elas foram feitas... Aí, ó. O bicho levando a... Sendo carregado aí, né? Algumas coisas foram criadas como experiências, como conceito, como, enfim, apontando tendências e coisas do tipo assim, olha o que nós somos capazes de fazer. Então, diz lá que tem fornecimento de um container logístico, que seria chuveiro, lavabo, estação de carga elétrica, etc., até o local escolhido pelo cliente. E que, segundo eles, pasmem, a entrega é feita por drone. Esse é um helicóptero da marinha, né? Porque vai levar essa bagulheira toda aí, realmente... Ela entrega por drone diretamente no teto ou no banco, na posição contemplação. Sei lá. Aí eu achei esquisito e, em todo caso, apareceu a notícia. Eles confessam aí que a inspiração veio da Stafete. A Stafete era um utilitário, tipo, no final dos anos 50, meio que concorrente da Piruacombe, né? Que estava sendo lançado por aquela época também. Era uma vanzinha de trabalho, coisa e tal. Você até acha aí nos... No... Na internet, se você procurar, ó. Você acaba achando aí uma série de referências e até vídeos, né? Se você procurar no YouTube, você acha. Uma série de vídeos da Stafete. E ela foi um sucesso porque eles relançaram, na década de 60, como um carro de viagem. Eles acabaram tentando empurrar lá para o público do surf, aquele nicho de mercado que estava surgindo na época aí, né? Então, eles deixam, na verdade, nessa outra portagem, que na verdade, assim, são fruto do marketing deles, né? Essa outra matéria que foi veiculada. Dá para ver uma foto, outras fotos diferentes, né? Porque a própria Renault divulgou bem poucas fotos, né? Essa é a mesma que a gente já viu. Essa aqui do interior é outra, que lá no site deles não tinha. E eles voltam com a referência da Stafete. E eles deixam claro o seguinte, né? E, na verdade, o conceito do hotel caviar deles lá foi inspirada no modelo que já existe, né? Da Renault Trafic. E aí sim, eu acho que, assim, na verdade, é uma maneira de você promover e vender a Renault Trafic para esse fim. Então, assim, você lança uma coisa, conceito, moderna e coisa e tal, para depois acabar vendendo o que você já tem em linha, que é a Renault Trafic, para você adaptar ou para que ela seja adaptada. Então, tem um videozinho aqui, eu vou passar deles mesmos, né? Mas... Mas... Para mostrar os modelos do que... Vou passar aqui... Vou sair daqui... Carro mesmo, né? Tem um ser golizante, não tem nada! Budeu, um cavalo! Ele tem um Gale de, ese no choque, olha lá! Sei lá, pintinha! Tô comendo, conversa! E acabou! Fiquíssimo! Fiquíssimo! 100% elétrico e coisa e tal. Então, é assim, fica aí mais um marketing para a Renault do que qualquer outra coisa mais, vamos dizer, prática, né? E tem esse vídeo aqui também que eu pesquei para vocês, vou passar um trechinho, que é sobre a antiga estafete, que está lá. Convertido, eu não vou passar o vídeo inteiro, é só vocês procurarem depois, está vendo? Eu coloquei lá estafete Renault na busca, você vai acabar chegando nesse e outros vídeos aí. Só para vocês terem uma ideia do interior e tal, né? Motorzinho, está vendo? A coisa, a estafeta é tão tosca aqui, o motor fica dentro da cabine para adaptar praticamente. Olha aqueles ônibus, velho, os Mercedes, velho. Acabamento bem, bem rústico mesmo. Vocês procurarem os vídeos antigos, né? Eles vão ver, original, era para transporte, né? E aí depois acabou sendo adaptada, mas lá para dentro a gente já tem... No caso desse aí, essa não era a adaptação original, mas a adaptação... Que esse cara fez, né? Esse dono fez, mas ela chegou a ter uma versão de linha que todas as pessoas de plus de 70 anos que regardam essa chaîne vão se lembrar... Esse público aí, né? É, gente, isso é fixe, né? Parei, tudo isso é um coisa que eu tenho chinei sobre os hippies mesmo, né? Com todas as nossas pequenas affaires. Estavam na década aí de... Eu já me poitava, né? Ah, meu Deus. Então, normalmente, nós temos... Olha, mostra lá, a adaptação e tal. Olha... 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 Fazinha bem pequena. E que... Ah, é porque foi usado também, pra isso. Existe algumas hoje. Rodando ainda, né? Então... por aí e nós vamos cortar lá, vamos voltar pra cá então rodando ainda, estão enfim, na ativa então é isso, eu quis trazer pra vocês um conceito novo aí, dá uma procurada aí na internet, vocês vão achar talvez ache alguns detalhes a mais aí, eu não vi nada rodando nada funcionando, a notícia é relativamente recente e aí, não sei se vai ficar nesse marketing aí, ou se ela efetivamente vai pro mercado, agora pra entregar de drone, e enfim, não sei o tempo dirá, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilha se inscreve no canal e a gente se vê trailerando por aí, tchau e aí, tchau